Música Música É meninas, agora é a hora para dançar, para abraçar o papai, olha o bonequinho velho, para não dar o danço do xeixá, entendeu? Música Se ela tem que examinar a mão do chica dela, ela tem que beber, não só mais tempo. E se não ela vai prestar, não vai. Ela recalou, e os sonhos são macios, não sei quem está querendo. Eu sou uma outra pensão. Vem cá, vou brigar, não só vou brigar na arte. Vem cá, que você vai gostar. Vem sozinho, vem feliz, é que feliz, é uma pessoa que te watch. E se não ela vai prestar, não vai. Ela recalou, e os sonhos são macios. Mas se você vai, vai, vai. E vou dar o seu sangue no chico, não vai. Mas se você não vai praipai, ai 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 Você tá cheirando de pé Bocê não vai praipai É Você tem que adorar até o chateau Da canta, fica botão no jamacê Vesto Isso não vai descer Não vai, não vai do pau Você tá O sangue é escapando no rio, e oxalá dançar Na ponte, 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 ponte Ponte sozinho 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 Ponte sozinho